O Ministério da Saúde liberou R$ 420 mil para financiar o treinamento e a habilitação de novas equipes do programa Saúde da Família Fluvial. A ação leva assistência médica a pelo menos 40 mil ribeirinhos dos estados do Acre, Pará e Amazonas. As unidades básicas de saúde fluviais oferecem atendimento médico, odontológico, de enfermagem, vacinação e exames laboratoriais.